O deputado estadual Bira Coroa marcando presença nesta sexta-feira aqui em Dom Macedo Costa na abertura das festividades do Nunes. Deputado, o que dizer do convite Guido para prestigiar este evento aqui hoje? Sem dúvida, São João é a festa que mais motiva ao povo baiano e todo o nordestino, é a nossa identidade. E quero parabenizar o prefeito Guido e toda a equipe por resgatar em Dom Macedo Costa o São João de Dom Macedo Costa e o São João autêntico, de raiz, de identidade, de cultura e com a capacidade de gestão de organização surpreendente. Eu cheguei aqui na cidade e a receptividade, a ornamentação, a motivação e a autoestima do Dom Macedo nos contagia. E isso é fruto de uma gestão que demonstra compromisso, que tem respeito pelo seu povo e que resgata o nosso maior valor, que é a nossa identidade cultural. Esse São João, sem dúvida, é um São João que entra nas páginas da história desse município como um dos grandes eventos que veio para ficar. A sua avaliação sobre a qualidade das apresentações musicais aqui hoje e a questão também do público, uma maciça participação popular. Primeiro, uma pauta das mais representativas, com grandes atrações, figuras de identidade, identificação na música baiana. Aqui o show de vigílio maravilhoso, aonde passa, deixa só positividade. E todas as bandas e artistas que estão nessa programação compreendem exatamente esse momento e tem destaque. E isso engrandece a festa. E a organização, eu não preciso nem falar. Se olhar para os quatro cantos da cidade, a gente já sente toda a capacidade de organização, toda a estrutura, uma festa projetada para receber esse belo público que aí está. Surpreendente. Eu passei aqui há dois São João atrás, parecia que a cidade não tinha São João. Eu estive nessa praça, vim fazer uma visita, inclusive, aos amigos como o Guito e outros amigos aqui. E a cidade estava no pleno dia de São João, a noite do São João, parecendo que ela não estava reconhecendo o momento e a celebração que é o São João. E hoje, quando eu cheguei na cidade, da entrada da cidade para cá, a gente já vivencia outro clima. E a massa diz isso, a praça cheia, as pessoas descansando. E com muita certeza, estarão até o dia raiar, porque tem banda que vai iniciar às quatro da manhã. E eu tenho certeza que esse público vai ficar aí fiel, porque ele quer curtir todos os segundos dessa bela festa. E o que é que o seu mandato tem feito com relação à cultura nos municípios de sua base e pela Bahia como um todo? Bom, eu sempre fui um defensor da cultura, eu tenho o meu braço na cultura. Eu, na música baiana, eu fui baterista durante, não é, 17 anos da minha vida, comecei com 13. Reencontrei aqui, não é, um colega de música, Virgílio. Nós tivemos participações juntas em vários momentos, inclusive, não é, no meio de Bahia, não é, quando ele iniciava a sua vida artística. E eu, não é, seguindo, não é, tentando imitá-lo no processo, não como cantor, é claro, mas como músico lá no fundo, tocando uma bateriazinha para animar. E, é, posso dizer que tenho tido, junto ao governo do estado, uma intervenção muito forte para potencializar as festas, principalmente com essa característica que tem em Dão Macedo Gosta. E nós conseguimos, junto ao prefeito Guido, com a equipe dele, com a capacidade de gestão, de formulação de programa, de projeto, que a Bahia Tussa fosse parceira, não é, desse processo. Quero aqui dizer também, resgatando, inclusive, um outro processo, que a Bahia Tussa já financiou anteriormente o São João desse município, em outras gestões, e que sequer prestou conta. Resgatar a credibilidade e a confiança do município, habilitar o município junto ao governo do estado, especialmente a Bahia Tussa. E aqui está a Bahia Tussa, não é, ajudando a programação dessa festa, não é, como parceira, como, não é, é, braço direito nesse processo, aí eu posso dizer assim. E mais ainda, não é, dizer que a gente vai ter aqui duas grandes atrações que eu posso recomendar, que é a Banda Cactus e o Forró do Zé. Então, na Assembleia Legislativa, a gente foi, não é, é, responsável e também relator, um dos mais defensores, de uma matéria-lei, não é, que hoje reafirma a identidade cultural do nosso estado, que foi introduzir na, na, como lei, não é, é, o Carnaval Ouro Negro, que deixou de ser Carnaval Ouro Negro e passou a ser Programa Ouro Negro, e deixando de ser um programa de governo e passando a ser um programa de estado, ou seja, hoje é uma lei em que todas as manifestações culturais do estado da Bahia podem ser financiadas a partir de programa e projeto, não é, pela Secretaria de Cultura, não é, ao longo de todo o ano. Só esse ano, 64 milhões de reais ficaram disponibilizados como 10% do fundo de cultura, não é, do fundo de combate à pobreza, através do fundo de cultura, para entidades culturais do nosso estado. E posso dizer que essa ação chegou, não é, a todos os territórios e identidades, não é, da Bahia. E isso é uma ação importante para fixar a cultura e para dar capacitação de recursos para que ela possa, de fato, existir com identidade e com independência. Porque o artista, ele não tem que mendigar, o artista tem que sobreviver da sua arte. Música Música